Tô tentando gravar, eu tô tentando gravar, mas olha que o meu namorado me manda. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Letícia Sepato e eu sou do blog Moda e Rotina e hoje eu vou mostrar pra vocês mais um mês de Glambox e esse mês a caixinha chegou um pouquinho tarde, mas ela chegou e eu tô muito feliz que pela primeira vez na vida eu consegui deixar ela lacradinha pra vocês. Eu não abri, juro que eu não abri e eu tava me segurando pra gravar esse vídeo porque eu tava desarrumada e não tinha como gravar, mas agora eu vou gravar pra vocês. E eu tô muito feliz com a caixinha do mês de abril porque ela é da edição Patibô, Patrícia Bonaldi. Pra quem não conhece a Patrícia Bonaldi, é uma estilista muito famosa. Eu tô abrindo já, tá gente? E foi a Patrícia Bonaldi que fez o meu bichete com matura, então pra quem gostou do meu bichete tá entendendo que a Patrícia Bonaldi é muito boa. Gente, essa é a caixinha da Patrícia Bonaldi, super fofa e eu tô muito curiosa pra saber o que tem dentro. Então vamos abrir juntas. Então ela veio assim, lacradinha e eu vou mostrar tudo que tem pra vocês, eu acho que tem muita coisa legal. Então vamos lá. Vou abrir aqui. Ai gente, que emoção. Eu não recebi a caixinha da Pampox. Gente, olha essa caixa que eu tô surtando. Sério, tá muito cheia. E eu vou mostrar coisinha por coisinha pra vocês, tá? Primeiro produtinho é esse Bepantol pra cabelo. Eu não sabia que existia e eu tô muito feliz porque, gente, confesso que eu usava Bepantol na minha máscara de hidratação. Eu juntava os dois porque falavam que dava super certo. Então vamos lá. A validade é 3 de 2017, então falta muito tempo, dá pra usar bastante. E pelo que eu entendi, modo de usar. Aplique nos fios de cabelo já limpos, espalhando com as mãos com a ajuda de um pente. Sem necessidade de enxágue. Gente, eu amei isso. Com certeza eu vou testar. Nossa, porque tipo, Bepantol é muito bom, né? Hum, cheirinho, mesmo cheirinho da pomada. Outro produtinho são esses cílios postiços, que eu amo cílios postiços. E esses cílios são da marca Eyelashes. Ai, o número é o 03 e eu vou usar em breve. Esse produto, ai, gente, que lindo. Vita Seiva, manteiga corporal, amêndoa com coco. É hidratante pra pele. Gente, eu amo hidratante pra pele, eu passo hidratante todos os dias. E esse aqui é de coco com amêndoa, ou amêndoa com coco. Nossa, gente, para tudo. Tem um cheiro muito bom, olha isso. Gente, eu tô, tipo, impressionada com esse produtinho. Nossa, ele é muito bom, sério. Glambox, você está de parabéns pela caixinha do mês de abril. E olha que eu só olhei três produtos. Vamos lá. Tem também esse sabonete Dermaceris Extreme Dryness Relife. Acho que é assim que se fala. Da Dove. Olha que legal. Deixa eu aproximar aqui. Sabonete da Dove. Vamos ver pra que que serve. Sabonete para pele seca. Aplique sobre a pele, umedecida, enxágue em seguida. É um sabonete normal de pele. Deixa eu sentir o cheiro. Tem cheirinho de sabonete de sabão de coco, sabe? Que eu amo. Nossa. Com certeza eu vou usar. Veio esse produtinho também, que tá cheio de coisinha. Uma outra super curiosa é removedor. Removedor de lenços removedor tin, queratina mais vitamina. Contém 12 sachês. Ai, removedor de esmalte, gente. Que legal. Olha isso. Muito legal. Vem... Deixa eu tirar tudo. Vem 12 desse. Tipo, muita coisa, né? Deixa eu pegar um aqui. Lenços removedores de esmalte. Olha, bem legal. Vou usar quando minha unha estiver saindo. Quando minha unha não, quando meu esmalte estiver saindo. Veio também... Ai, que legal. Veio a amostrinha daquele Elcev. Vieram duas, na verdade. Elcev de arginina. Tem muita propaganda sobre esse produtinho. E eu tava louca mesmo pra testar. Porque se for bom, eu vou comprar o tamanho grande. E eu conto pra vocês depois. Veio também essa lixa super fofa. Da Charmi. Acho que é assim que se fala. Olha que linda, gente. A lixa é de oncinha. Calma aqui, eu vou tirar pra vocês verem. Gente, olha... Gente, vocês não tem noção. É oncinha. E aqui é pelinho. Tipo camurça. Atrás que é a lixa. Mas na frente é pelinho. Gente, super fofo. Já vou colocar aqui, ó. Dentro da minha canequinha. Pra decorar minha escrivaninha. E eu usar também quando eu estiver precisando. E acho que esse foi o último produtinho. Veio também... Gama. Gama é uma marca muito boa também. Fala, garota. Veio a... Propaganda. Propaganda da Charmi. E é isso, gente. Acabou a caixinha. Super fofo da coleção da Pati Bo. Da edição da Patrícia Bonal. A Glambox está de parabéns pelo mês de abril. Eu amei a caixinha. E super recomendo pra todos vocês. O link da Glambox vai estar logo aqui embaixo. Vocês podem clicar. E também podem assinar como eu assino. E amo a Glambox, gente. Sério, é muito boa mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.